E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao mais episódio da nossa saga de Genshin Impact Jogando o segundo ato do Teatro dos Mecânicos E bom... Eu não sei mais o que falar Saiu hoje a primeira parte, ontem não deu tempo, cara Fiquei triste, fiquei triste Mas bom, vamos lá, avançar pro desafio A gente tem que clicar Ah não, é só falar com a mulher, mano Eu achei que tinha que clicar ali pra ativar uma missão Bom, vamos tentar a sorte, jogar Teatro dos Mecânicos Belezinha, dessa vez eu vou tentar não ser burro, beleza? O primeiro... Foi burro, foi burro, acontece Eu acho que é coisa de congelar aqui, hein? E temos que usar teleporte, eu acho que isso aqui é um teleporte Tipos de quantidade de benéficos, mecânicos que podem ser construídos Essa partida contém inimigos de elite que regenerarão a vida quando estiverem congelados Não Que? Mano, mas eu só tenho cryo e hidro E falo que os bichos vão regenerar a vida se estiverem congelados, mano Mas eu tô incrédulo aqui, mano Oxi Mas tá, vamos usar isso aqui Ele tem autorreparo É, eu vou sim Tipo, é a primeira parte Ele é mais simples, né? Tá, eu preciso de uma fichiro... É... Não dá pra usar essa turma aqui, mano Bota essa cruz aqui, mano Tô curioso e com medo de falhar aqui, mano Esse é o benéfico... Que porra é essa, mano? Peraí, deixa eu ler Ele dispara periodicamente uma flecha que... Ah, esse é o balestra sísmica E esse é o sepul de madeira, tá? Não, cara Ah, tá Esse layout aqui eu conheço muito bem Interessante, interessante Cara, é tudo cryo e hidro? Pô, esse aqui é... É hidro Esse aqui é cryo Já não gostei que tu tá aqui, bicho Esse é o problema, cara É, é... A toa que eu botar de hidro aqui Ela provavelmente vai congelar Ah, é, já tá no limite Tá Hum Será que eu... Ah, eu vou deixar Foda-se, vai Vamos Cara, por que que eu estou com medo, mano? Tu não é assim, coveiro Vamos ver como é que é essa balestra aí Interessante É... As coisas parecem meio fracas, não? Goiaba aí, faz a boa Bom, fala que é só inimigos de elite Não é que recupera o HP, né? Tem isso Hum, mas tá muito fraco Tá, vamos ver se esses caras passaram O que que acontece... Nossa Entendi, tipo... Ah, como é que eu posso falar, mano? Os caras estão vendo aqui Para, para Tá, eu vou tirar aquele último aqui Destruir Vai uma balestra aqui E eu vou destruir esse daqui também, mano Apesar dele ter funcionado É isso Bora Claro que eu também posso ficar aqui Espertaralho, né? Porra Os caras vão passar aqui É verdade, cara Eu tenho que parar de ficar aqui No meio da putaria dos caras E eu tenho que focar em derrubar a turma, mano Meu Deus Tem um Tem um que prende lá na frente, velho Nossa, essa frase ficou bonita, né? Nem aqui Ah! Ninguém viu nada Ninguém viu nada Deixa eu quero, deixa eu quero Ai, ai, ai Agora vai vir esses inimigos, velho Eu devia ter botado um de prender ali na frente Cara, que Ah, é que aquele de prender Tá muito na frente, velho Toma Vai, osso Faz a boa aí, filho Corre, corre, corre Corre com o tia na casa da tia Corre esse pau na casa da vó Os caras estão vindo Corre Oh, não Ah, cara Que bosta, mano Joguei mal Tá, liberou coisa Não tá, deixa eles passarem Meu objetivo não é o Pegar os highscores, né? Cara, esse Esse balestra é bem Merda, hein, mano Vou mandar real Ah, os caras estão vindo Sai daí Parece que não Cara, nossa Cara, eu devia ter juntado Tudo aqui na frente, mano E não botar lá Próximo Eu acho que é isso Eu acho que eu Cometi erros Tipo A balestra demora Nossa, tá vindo O cara aqui na velocidade da luz Né, parça? Cara, eu destruí um negócio Pra colocar outro, né? Maneiro Ai Ai, aqui ele vai passar Ih, foi congelado E aí, mano O que que acontece Quando você é congelado, hein? Ah, é foda Joguei mal, mano Tá, tipo Tem um caçador ali Que passa voando Será que ele cai na ponte, mano? Fica um Ó, tá vindo ele ali, mano Tô curioso Vamos ver Cara, não faz sentido, cara Ele voa Como assim? Não, aqui a gente Aqui, ó Eu vou bater com a Fischer Pro Oz Que tá Meu Deus, mas não funciona Esse bicho tem muita vida Congela, 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 congela Congela, congela, congela Ah, mano Eu fiquei com medo Deu usar a reação de congelamento Nossa, tem uma aqui na ponta Pera, eu acho Eu acho que vai Vai, nossa Isso Pelo menos 2k O mínimo Do meu score Eu quero 2k em vídeo, velho Essa partida Contém inimigos de elite Que é generação Uma grande quantidade Ah, agora é uma grande Né, maneiro Quando estiverem congelados Aumenta a vida dos inimigos E diminui os pontos Venéficos iniciais Aumenta a quantidade De rolinhos Que você pode escolher Porra, eu tô começando Na tristeza Tá Eu vou focar Nos de hidro Eu sou o cara do cry Mas Esse aqui Duas balestras Então Cara, eu posso pegar Tipo, vou ganhar ponta Aqui por destruir Eu tenho precariedade Pode ser Pode ser Vai Eu tô com medo, guys Eu vou focar só no hidro, cara Só no hidro Porque o hidro Parece que dá mais dano E tipo Eu quero juntar as torres Tudo próximo ali no meio E como a área É reduzida de ataque Mas ainda assim Dá pra fazer uma coisa Eu acredito que dá Eu tenho fé Eu vou começar destruindo Esses dois aqui Bom, como eu não peguei Aquela habilidade da balestra Dei aquela Esfera ali, mano Talvez seja melhor Porque tipo Aquela esfera demora muito, mano Ah, não tenho mais armadilha Eu poderia colocar Eita Já tá tudo no máximo É verdade Tá É chegado O momento Deu tomar no cu Uma galera aqui já Maneira Cara Tá 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 estranho, hein Putz Na moral Esse bagulho de hidro aqui Não sei se tá bom, não Tá Estranho Vocês não concordam Tipo Quando eu derrubo a ponte É bom Aqueles de hidro ali Tá Esses caras Não vão passar Eu acho que eu devia ter ido E cry, mano E lá vem os Tocha Olímpica Boa Nossa senhora Deletou os caras ali É que o osso também é É sinistro, né Parceiro Talvez esses da frente Eu acho que morre Mas o problema É acumular, né Tá 26 monstros Eu tô melhor do que Na primeira tentativa Vocês não acham? As prisões aqui Tão bem posicionadas Slimes Legal Porque slimes São mais lentas Esse é o problema Agora tá vindo slime de De hidro Isso, isso Junta todo mundo Bonito Jogativo É o jogador, cara O cara joga o fino Agora Agora eu tô com medo Aquelas ali Não vai dar tempo Eu tô com medo Cara Aquelas da frente Eu tenho que congelar, mano Vai Calma Eu vou Vou dar um stag Ai 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 Tá, passou 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 Mas Ainda conseguimos Fazer a boa Eu acho Parabéns 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 Puta Que pariu Eles estão focando Isso aqui Meu Deus E a câmera Tá estranha Eu tô olhando lá Mano Eu vou ficar batendo Com a Bárbara Daí Ele vai se congelar Não vai ter muito O que fazer aqui não Meu parceiro Agora é o momento De derrubar Tipo Se eu fosse Mais inteligente O time das prisão Seria bom Para os dois Andarem juntos Né Na Na ponte Mas não dá Mas nem fudendo Ai Se bem que aquele Congelou Talvez daria É Pro HP Cara Não Temos muito O que se fazer Cara Já tá vindo Outro ali Ah É Aqui Aqui eu tenho Muito o que fazer Cara Não A foda Que tipo As torres Focam Totalmente Errado Já que é um Bagulho No automático Elas não percebem Que pô Esse aqui Não vai ter como Parar Então Vamos pro próximo Meu E o O meu Escorto Tá 1 800 Eu tô Sede Ah O esquema Era Colocar O Oz Aqui Eu não tô Colocando Ele ali Ah Que maravilha Covelo Jogaste Zufino Agora Tipo E o cara Nem congela Né E o É Não pisa Também No negócio Ai Que maravilha Vou destruir Ah Percebi que os Decor estão lá Né Cara Não tem muito O que fazer Se eu acertasse O time Né Mano Eu sou burro Pra caralho Cara Pelo menos Um aqui Eu vou ter que matar Na queda Pelo menos Pra juntar 2k Aí Congela O cara não gosta Muito De ficar congelado Ah Eu acho Que ele morre Mano Se bem Que Esperando A vida Essas balestras Inútil Será que eu devia ter pego O upgrade Delas Talvez Hein Mas se eu acertasse O time Cara De juntar Os dois Mob Nossa Aquele ali Vai vir Embrasar Nossa Tem um Que já Tá vindo Embrasar Né E o medo De errar O time Congela Super congelamento E ele não pisa Nessa armadilha Cara Que funcionou Que funcionou Ou é essa Que funcionou Ah Ele não congelou Tá Dois carros 200 É quase o mesmo score Que eu juntei Na primeira tentativa Tipo Dá pra usar O combo De congelar Né São só inimigos De elite Na primeira tentativa Mas é bom Eu vou testando Isso aí Ah Eu sinto que eu joguei Muito mal Sei lá Olha isso Obtei 2k e 500 Aí é Foda Então O meu mínimo É 2k e 500 Então eu fui mal Eu fui mal Eu tenho que assumir Essa culpa Mas bom Em off Eu vou bater Esse record Tomar no cu Bom É isso aí A gente se vê No próximo episódio Da saga Né mano Hoje ainda vai sair O vídeo Do Lendas do Kaizen Né Vamos fazer O jornada Festiva 2 E bom É isso aí A gente se vê No próximo episódio Da saga Bolou a língua A gente se vê Falou aí Beijo, abraço Eu fui Falou Ai